Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nessa aula vamos fazer exercícios sobre as lentes esféricas. Acompanhe! Temos aqui uma questão. Uma lente divergente fornece de um objeto situado a 60 cm de seu centro óptico uma imagem 4 vezes menor. Qual? Determina na letra A a distância entre a imagem e a lente. Então, para resolver essa letra A, vamos colocar logo os dados da questão aqui. Dados. O que nós temos aqui nessa questão é que o P, que é a distância do objeto até a lente, está dado aqui, 60 cm. Então, P é igual a 60 cm e tem uma relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. A questão diz que o tamanho da imagem é 4 vezes menor do que a do objeto. Então, vai ser o tamanho do objeto, que é o O, dividido por 4. O I vale isso, O sobre 4. A expressão que nós temos para relacionar o tamanho da imagem com a distância do objeto até a lente e o que queremos encontrar aqui, que é a distância entre a imagem e a lente, ou seja, nós queremos achar o P'. Queremos achar essa questão P'. Então, nós temos que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Substituindo nossos dados, o I vale O sobre 4. Então, vai ficar O sobre 4, dividido pelo O, vai ser igual a menos P' dividido por 60, que é o valor de P. Continuando aqui, aqui eu tenho a divisão de frações, então eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vai ficar O sobre 4, vezes o inverso de O, que é o valor de O. Isso vai ser igual a menos P' sobre 60. Menos P' dividido por 60. Aqui você pode simplificar esse O que está em cima com esse O que está embaixo. Cancelando aqui, vai ficar 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 é igual a menos P' dividido por 60. Aqui você vai multiplicar os meios e igualar a multiplicação dos extremos. Então, menos 4P' vai ser igual a 60 vezes 1, que vai dar 60. Ou seja, o P' é igual a 60 dividido por menos 4. Como 1 mais dividido por menos dá menos, aqui vai ficar P' igual a menos 60 por 4, dá 15. Menos 15 centímetros. Esse é o valor de P' Essa é a letra A. Para resolver a letra B, onde a questão está pedindo a distância focal da lente, nós vamos utilizar para isso a equação ideal já na forma arrumada. Então, F igual produto T vezes P' produto dividido pela soma P' mais T. Substituindo nossos dados agora, aqui vai ficar o F vai ser igual a P' que é 60, vezes o P' que acabamos de descobrir aqui que é menos 15. Colocar entre parênteses para separar os sinais. Dividido por o P' que é menos 15, mais o P' que é 60. Fazendo essa continha aqui, 60 vezes menos 15, vai dar igual a menos 900. Dividido por menos 15 mais 60, dá 45. Ou seja, a distância focal vai ser igual a menos 900. Dividido por 45, isso vai dar 20. Então, dá 20 centímetros. Porque 90 por 45 é 2, aí coloca o zero, vai dar menos 20 centímetros. Essa foi a primeira questão. Vamos agora fazer a segunda questão. Dando continuidade, vamos à segunda questão desse exercício de lentes esféricas. Uma fonte luminosa está a 30 centímetros de uma lente convergente de distância focal 20 centímetros. Determine, letra A, a distância entre a imagem formada e a lente. Então, o primeiro passo é nós colocarmos aqui os dados da questão. Então, os dados da questão são os seguintes. Nós temos a distância correspondente ao P, que é a distância entre o objeto e a lente, que é de 30 centímetros. E temos a distância focal, que é de 20 centímetros. O que a questão está pedindo aqui é a distância entre a imagem formada e a lente. Ou seja, a questão está pedindo o P' na letra A. E na letra V, vai do aumento linear transversal. O aumento linear transversal. Então, dessa forma, nós vamos utilizar a equação de Gauss já de forma arrumada para encontrar essa distância da imagem até a lente. F é igual ao produto P vezes P', dividido pela soma P' mais P. Substituindo agora os dados, A distância focal é de 20. Então, 20 é igual a P, que é 30, vezes o P', dividido por P', mais o P, que é 30. Aqui nós podemos multiplicar os meios e igualar a multiplicação dos extremos. Então, isso aqui vai ficar assim. Continuando aqui. 30 P' vezes 1, vai dar 30 P'. Isso vai ser igual. E aqui, quando não tiver nada, é porque tem 1. Aí, eu só vou multiplicar agora esse 20 por cada um desses extremos aqui. 20 vezes P' vai ser 20 P'. Mais 20 vezes 30, que dá 600. Agora, faça esse 20 P' para o primeiro membro. Ele vem por cima trocado. Então, fica 30 P' menos 20 P' igual a 600. 30 P' menos 20 P' é igual a 10 P'. Isso vai ser igual a 600, então, agora vamos isolar o P' vai ser igual a 600 dividido por 10. Aqui, nós vamos simplificar esse 0 aqui de cima com esse 0 aqui de baixo, vai ficar 60 dividido por 1. E 60 dividido por 1 vai dar 60. Então, P' corresponde a 60 centímetros. Esse é o valor de P' Letra A resolvido. Agora, vamos fazer a letra B, que está pedindo o aumento linear transversal. Então, o aumento linear transversal, já que nós temos o P e P' vai ser igual a menos P' dividido por P. Ou seja, vai ser igual a menos 60 dividido por 30, que é o P. Então, o aumento linear transversal vai dar igual a menos 2. Menos 60 sobre 30 dá menos 2. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!